Professor doutor José Tundizi, professor do Instituto Internacional de Ecologia e membro da Academia Brasileira de Ciências e Letras, membro da Academia Brasileira de Ciências. É uma grande honra... É uma grande honra essa universidade receber o professor, com uma vasta bibliografia na parte de recursos hídricos, dedicado sua vida na parte de pesquisa, divulgação de técnicas e tecnologia, professor, muito obrigado pela presença, a Universidade Estadual de Campinas se sente honrado com a sua presença e fazendo parte desse debate. Boa tarde a todos os presentes, eu queria em primeiro lugar saudar a mesa que dirige esta tarde de palestras, em especial ao professor Teixeira, professor Orlando, saudar o doutor Rui pela apresentação e pela presença, e queria agradecer o convite para participar desta reunião, muito importante, desse debate, muito importante o convite do professor Zulfo, da Unicamp, e queria saudar os presentes, professor Júlio, professor Orlando, mais uma vez, e todos os organizadores deste evento, que, como eu disse, é muito importante. Eu vou falar sobre o que pode ser feito e o que poderia ser feito sobre a questão hídrica, em um momento em que nós realmente temos uma crise hídrica que tem múltiplas dimensões e que envolve vários, todos os segmentos da sociedade e da administração do Estado de São Paulo. Em primeiro lugar, eu gostaria de passar a definição de segurança hídrica da Unesco, porque esse é um ponto extremamente importante. As três palavras que eu tenho mais ouvido nos fóruns internacionais, dos quais eu tenho participado, são segurança hídrica, vulnerabilidade e acessibilidade. São os três temas que, sem dúvida nenhuma, estão impactando todo o planeta, toda a administração e também gestores e tomadores de decisão. Segurança hídrica, de acordo com a definição da Unesco, eu tenho a definição completa aí, ela implica em que se deve fornecer água em quantidade e qualidade adequada à população, mas deve-se considerar alguns aspectos nessa segurança hídrica que precisam ser mencionados. Nós estamos habituados a pensar sempre na água para usos múltiplos pela espécie humana. Só que a água não funciona só para a espécie humana. A água é utilizada para fazer funcionar todo o planeta. E quanta água deve ser utilizada para fazer funcionar o planeta, funcionar a biodiversidade, os ciclos de nutrientes? Essa é uma questão muito séria. E essa é uma questão que eu coloquei em uma reunião em Paris no ano passado, para 15 hidrólogos. E nenhum me soube responder adequadamente quanta água é usada para manter o sistema funcionando. Porque a água é usada para irrigação, para indústria, para abastecimento humano, isso é muito importante, é prioridade. Mas sem essa água que mantém o sistema funcionando, mantém as florestas, mantém a biodiversidade, o planeta não funciona, o sistema não funciona. Então esse é um ponto que deve ser considerado dentro dessa questão de segurança hídrica. Muito bem. Quais são os números globais que existem e que foram caracterizados pela Unesco no ano passado? Primeiro, a extensão do serviço a todos ainda é ineficiente, global. Nós temos 768 milhões de pessoas que não têm acesso à água. Nós temos 2,5 bilhões de pessoas sem acesso a saneamento básico adequado. Nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes. com a perspectiva de, em 2050, chegarmos, mantidas as atuais taxas de fertilidade, a 9 bilhões. 2,5 bilhões não têm atualmente acesso a saneamento básico. Mais de 1,3 bilhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. Tem uma ligação aí entre eletricidade, energia, falta de acesso. 2,5 bilhões de pessoas usam combustível sólido para cozinhar carvão e outros. Quando você visita a África do Sul, eles usam carvão coque, carvão mineral, para cozinhar dentro do apartamento. E, evidentemente, isso é um problema de saúde pública, inclusive, que causa problemas de saúde. Nós temos doenças respiratórias e diarreias. Nós temos 4 bilhões de episódios anuais de diarreia, com perdas de horas de trabalho nas empresas, nas indústrias e nas escolas. E doenças, inúmeras doenças de veiculação hídrica. Então, essas questões que envolvem números globais mostram que o problema da água ainda não foi suficientemente solucionado em todos os países. E, principalmente, em países como a América do Sul, as Américas do Sul e Central, África, Sudeste da Ásia, nós temos ainda milhões de pessoas sem acesso a esse saneamento. Muito bem. Então, a situação atual é que nós temos uso insustentável da água, o aumento dos usos competitivos da água, a degradação da qualidade da água, aumento das enchentes e secas. Na verdade, a crise hídrica, ela não está se resumindo à seca. Nós temos que pensar que a crise hídrica, ela é uma sucessão de grandes despejos hidrológicos e períodos de seca, o que agrava o problema. Então, a crise hídrica não é só seca, é o contrário. A crise hídrica, ela está relacionada... Pois não, pois não. Obrigado. Ela está relacionada também com extremos hidrológicos que também têm problemas de saúde, causam problemas de saúde e prejuízo. Nós temos um aumento da vulnerabilidade das populações humanas, especialmente nas zonas periféricas das grandes metrópoles. São Paulo, Cidade do México, Nairobi, Calcutá, Nova Delhi, Bangkok, estão todas na mesma situação. Grandes massas urbanas, nas regiões periurbanas, sem acesso à água ou com água de pouca, baixa qualidade. Ou seja, água é também um elemento de exclusão social, porque quem não tem acesso à água de qualidade adequada, não tem acesso a um benefício comum, que é fundamental para a saúde humana. E problema de acessibilidade, como eu disse. Bom, e há um outro problema que deve ser considerado. água, energia e alimentos estão interrelacionados, e muito interrelacionados, especialmente num estado como São Paulo, em que a nossa matriz, e no Brasil, em que a nossa matriz hidrelétrica é hidrelétrica, preferencialmente 80%, 75%, 80% da hidroeletricidade. A produção de alimentos depende, no caso do estado de São Paulo, muito de água. São Paulo é o primeiro produtor mundial de suco de laranja, é o primeiro produtor mundial de álcool, é um dos maiores produtores de ovos e de carne do Brasil, e de muitos países, e está à frente de muitos países. Para isso, precisa água. E essa água, evidentemente utilizada, vai competir com o abastecimento, com o fornecimento de energia. Existem casos, por exemplo, de conflitos existentes hoje, entre a produção de energia elétrica na represa de Ilha Solteira, e a criação de tilápias em tanques rede, por causa que o nível está baixando, a quantidade, a energia precisa continuar a ser produzida, mas isso está prejudicando a produção de peixes em tanques rede. É um exemplo desses conflitos potenciais. A produção de alimentos precisa aumentar. Para alimentar 9 bilhões de pessoas, nós vamos precisar de grandes quantidades de água para produzir esses alimentos. Bom, aí os usos múltiplos da água, que são extremamente variados, como nós sabemos, e a questão da água como um fator de manutenção dos ecossistemas. E aqui um outro exemplo. Vejam nesse gráfico como é que é a diferença de uso de água para a produção de biofuel. Em diferentes tipos de biofuel, nós temos diferentes volumes de água utilizadas por gigawatt, o que mostra também uma outra aplicação dos usos da água mais recente e mais diversificada. Muito bem. Um aspecto que é preocupante com relação à água, que já foi mencionado pelo doutor Rui, e que é uma preocupação do Estado, e eu sei que é, e que é uma preocupação especial do secretário, também sei, porque eu conheço o secretário faz tempo, é a questão da qualidade da água. Hoje, eu fiz um trabalho para a Unesco que está representado neste gráfico. A Unesco me pediu para fazer uma comparação da evolução da qualidade da água nos últimos 150 anos. E vejam que de 1850, metade do século XIX, até o presente, houve uma evolução para pior da qualidade da água. Nós passamos de uma qualidade da água deteriorada por matéria orgânica, na metade do século XIX, para crescentes complexidades na qualidade da água, representadas por metais pesados, eutrofização, substâncias tóxicas, radioatividade a partir de 1945, degradação de águas subterrâneas por nitratos, enfim, todo um conjunto de processos que ocorreram ao longo desses 150 anos, e que, se olharem a parte de cima do gráfico, vão ver que isso implicou numa enorme complexidade analítica. Hoje, você tem mais de 200 mil substâncias orgânicas dissolvidas na água, que incluem também, hoje, os chamados poluentes orgânicos persistentes, que são cosméticos. Os remédios todos que nós todos tomamos, hormônios, tudo isso está se dissolvendo na água e tornando extremamente complexo e perigoso a qualidade da água, porque ainda não existem sistemas de tratamento que retiram todas essas substâncias da água. Os efeitos dessa degradação, da qualidade da água na saúde humana e também na economia, não têm sido ainda contabilizados, mas, sem dúvida nenhuma, eles existem, devem existir, e é preciso fazer um levantamento e uma avaliação, inclusive regional, não só mundial, mas regional, que é muito importante, porque depende justamente dos usos do solo, algo que não se faz e que é muito pouco conhecido, a deposição atmosférica. Nós não sabemos o quanto de nitrogênio, fósforo, material particular de outros contaminantes são despejados nos sistemas aquáticos a partir das precipitações, especialmente nas regiões metropolitanas. Há muito pouca medição sobre isso, que é fundamental no sentido de se quantificar as cargas difusas. A carga pontual, eu sei, eu tenho um tubo de que sai esgoto, eu consigo medir, mas a carga difusa é o mais difícil, quantificar as cargas difusas do solo e da atmosfera são complexas. O Sena tem feito estudos relacionados com a carga difusa da atmosfera a partir dos estudos da queima de cana-de-açúcar, que é outro fator que impacta o sistema. Bom, e aqui um exemplo de o que pode levar a isso. Nós temos hoje bactérias recalcitrantes que estão se desenvolvendo em estações de tratamento de esgoto e que são resistentes a antibióticos. Por quê? Porque os antibióticos se acumulam nas estações de tratamento de esgotos e, ao se acumular, produzem sites onde as bactérias se desenvolvem e produzem cepas resistentes. Isso é um dos exemplos das consequências que todo esse conjunto de processos pode nos levar. Então, a ideia, eu estou mostrando esses dados, porque como complementação ao que nós temos hoje, o que é muito importante em todo esse planejamento e todo esse processo, nós temos que pensar o futuro. E, para pensar o futuro, nós temos que avaliar quais são os impactos e como é que nós vamos enfrentar esses problemas. Estão as nossas universidades preparadas para desenvolver pesquisas, para identificar a quantidade e a qualidade dos POPs que estão se desenvolvendo nas diferentes regiões? Como é que nós projetamos? Nós não temos um modelo adequado ainda de cargas difusas. Têm sido usados modelos de outros países. Mas, vejam, então, esses aspectos são desafios que a pesquisa precisa enfrentar para dar os insumos para o sistema público poder desenvolver e produzir políticas públicas consistentes nessas direções. Aqui é um exemplo de como que se pode melhorar a qualidade da água. Eu tenho trabalhado muito com esse ponto. Áreas alagadas naturais ou artificiais, mais áreas... Eu tenho trabalhado muito com áreas alagadas naturais. Florestas ripárias, mosaicos de vegetação, as bacias hidrográficas. Se você tiver uma bacia hidrográfica preservada com áreas alagadas e também vegetação, o custo do tratamento da água é muito baixo. Você não gasta mais que um ou dois dólares, três a quatro reais, cinco reais, por mil metros cúbicos para tratar essa água. Porque você só põe cloro. Enquanto que, se você tiver uma área degradada e a origem dessa água for de uma área degradada, você gasta 150 dólares, 200 dólares por mil metros cúbicos. Por quê? Porque você precisa usar coagulantes, surfactantes, você tem que montar uma indústria química para produzir água potável. E, com isso, você gasta muito dinheiro. Aqui, uma combinação de áreas alagadas e florestas ripárias, na região de São Carlos, onde estão as nascentes das nossas fontes de água e que protegem a qualidade dessa água. O biofiltro da Taboa, por exemplo, que é um biofiltro importante, funciona como um sistema de fixação de fósforo, nitrogênio, metais pesados, mesmo substâncias tóxicas, nós temos essas medidas e, portanto, a preservação, a recuperação de bacias hidrográficas é uma das metas fundamentais que nós devemos pensar no futuro. Revegetação, reparação dessas bacias hidrográficas, porque o problema é o seguinte, meus caros, nós temos que pensar que nós temos que trabalhar com o software da natureza. A natureza levou alguns milhões de anos para desenvolver esse software e nós temos ele à nossa disposição. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui é que só a engenharia e o hardware não resolve o problema. Nós temos que combinar o hardware inventado pelo engenho humano com o software da natureza. Então, você vai pôr uma estação de tratamento de esgoto, ponha, mas ponha junto uma área artificial ou uma área natural com floresta ripária e com área alagada. Esse processo que se chama eco-hidrologia, é um trabalho que eu faço junto com o professor Macievs Aleks, da Universidade de Lodz, na Polônia, que tem lá o Centro de Eco-Hidrologia da Unesco, é um projeto que hoje estamos procurando desenvolver de todas as formas para mostrar que há que equilibrar as ações do hardware produzido pelo homem e pela engenharia, que são importantes, com a preservação e a recuperação da capacidade natural do sistema. Nós estamos usando muito a capacidade natural dos sistemas. Estamos ultrapassando a capacidade natural do sistema. Hoje, pela manhã, eu mostrei, falei, que a urbanização afastou completamente a população da natureza. E por isso é que nós não conseguimos entender certos fenômenos, porque estamos muito longe do processo natural que faz funcionar o planeta. Esse processo natural é que faz funcionar o planeta. e temos que recuperar essa nossa capacidade de regeneração, de restauração. Isso é economia. Isso tem componentes econômicos extremamente importantes. A ideia dos serviços dos ecossistemas, ou seja, quais serviços um rio faz para a comunidade? Pesca, recriação, navegação, produção de energia elétrica, e irrigação, todo esse conjunto de serviços pode ser medido e quantificado. E com isso você tem um peso econômico para esses serviços que deve se contrapor ao peso econômico do chamado do desenvolvimento econômico, que é artificial. Tem que combinar esses dois processos. Por isso a gestão de bacias tem que pensar nesse processo. É preciso pensar, temos que pensar em como instalar essas reflexões nos comitês de bacia. Eu acho que eles são importantes, são fundamentais para a gestão, devem, sem dúvida nenhuma, ser estimulados a prosseguir no seu trabalho de gestão, mas é preciso um nível a mais. É isso que nós queremos, aumentar o nível de decisão e incorporando esses processos mais avançados de conhecimento no sistema de gestão. É isso que nós precisamos. Bom, disponibilidade de água, vulnerabilidade, as necessidades humanas, principalmente produção de alimentos, e a sustentabilidade são quatro pontos fundamentais. Agora, nós temos aqui um outro motivo de reflexão. Primeiro, nós temos que interpretar e acompanhar as mudanças. Nós temos que interpretar e acompanhar as mudanças. O sistema está mudando, o planeta está mudando, o clima está mudando. Nós temos que interpretar essas mudanças e acompanhá-las. A ciência tem que fazer isso. E a ciência tem que passar isso para o sistema público de gestão. Hoje de manhã eu disse aqui que o sistema público de gestão brasileiro é um pouco refratário, ou às vezes muito refratário, a incorporar inovação. Não são as pessoas, é a máquina, é o sistema. É preciso incorporar esses novos conceitos dentro do processo de gestão. Interpretar e compreender as mudanças. Outra coisa, como lidar com a incerteza? Se nós perguntarmos ao secretário qual é a certeza que existe daqui a um ano, um ano e meio, é muito difícil. Os climatólogos nos dizem, o Marengo me diz, tu me diz, eu não posso te dar uma certeza maior do que três meses. As ferramentas, mesmo que sejam as mais avançadas, ainda não alcançam. Como que nós vamos lidar com isso? Nós só temos algumas certezas. O tamanho da população, a biogeofisiografia da bacia hidrográfica e a economia da bacia. Essas são algumas certezas. A disponibilidade de água é uma certa, compreende uma certa incerteza. E os usos futuros, nós temos que fazer uma avaliação para incorporar essas incertezas nos usos futuros. E aí, como manter um sistema de retroalimentação e um sistema de informação? De que forma eu tenho que desenvolver um banco de dados, um sistema de informação que seja disponível? Disponível para os cientistas, de todas as categorias, de todas as universidades, para que eles possam trabalhar. Quanto mais gente tiver oportunidade de trabalhar, uma cabeça pensa menos de 100 cabeças, e, portanto, é preciso dar condições para que a comunidade participe desse processo de montagem das informações e dos bancos de dados? Mas, por outro lado, como manter esse sistema de retroalimentação e informação? Eu acabei de dizer, por exemplo, que na Irlanda, que eu estive há 15 dias atrás, a população rural participa ativamente da gestão das bacias rurais, de todas. Isso é um programa nacional. e há uma participação das universidades para instrumentalizar esse processo. É um exemplo. Quem faz a retroalimentação para a gente? É a população, é a comunidade, porque ela usa água, ela está à beira do rio, ela usa água todo dia, ela sofre as doenças. É ela que nos dá a retroalimentação necessária para entender o que está ocorrendo. É preciso ter condições de acessar esse processo. Muito bem. Três pontos fundamentais. Adaptação climática, redução dos riscos e desastres, e segurança hídrica. São as três variáveis com que nós vamos ter que trabalhar. Temos que pensar na adaptação climática, mesmo aqueles que... Há alguns que ainda não acreditam em mudanças climáticas, mas há um trabalho recente publicado no Science que mostrou que nos últimos... que a concentração de CO2 no gelo dos últimos anos, comparada com a concentração de CO2 em gelo acumulado há 800 mil anos, através de cores que foram retirados do Antártico, é a maior de 800 mil anos. Ou seja, há mudanças em curso. Sejam elas produzidas pela ação humana, sejam elas resultantes de eventos climáticos naturais, que fazem parte da evolução natural e das mudanças naturais do planeta. Mas existem. Temos que adaptar. Nós não podemos mudar o clima, mas nós temos que nos adaptar. Uma das maneiras de nos adaptar dentro dessa questão hídrica é produzir as green cities nas cidades, aumentar os parques, aumentar essa área, aumentar a vegetação natural, replantar, fazer parques que permitam aumentar a evapotranspiração nas cidades e, ao mesmo tempo, recarregar os aquíferos na cidade. Desta forma, nós estamos nos adaptando. Aumentar os parques significa aumentar a biodiversidade também nas cidades. E aí dá oportunidade de educação, dá oportunidade de mais lazer. Não precisa ir no shopping, vai no parque fazer lazer. É diferente. É um conceito diferente. É uma cultura diferente. Nós temos que trabalhar essas ideias. Bom, eu tirei aqui de um trabalho da OECD, onde se propõe um uso mais eficiente de água e melhor uso da tecnologia, influenciando a mudança da demanda per capita, que o governo está se propondo a fazer, e já está fazendo, influenciando a indústria a melhorar o seu desempenho em termos de fluentes, e melhorar a eficiência de tratamento e reutilizar a água, e promovendo o uso de água, de reuso de água, especialmente água de esgoto tratado. E aqui um exemplo do que se pode fazer, que eu tirei de uma reunião da Academia de Ciências do Brasil e da Alemanha, que foi feita em São Carlos o ano passado, onde nós temos, especialmente para zonas urbanas, mas pode ser aplicado para outras bacias, métodos, indicadores, problemas de identificação dos orgânicos persistentes. O uso do solo e da água, os serviços dos ecossistemas, os serviços de saúde, e, evidentemente, passando essas informações para a sociedade e para a governança, fazendo um integrated watershed management, justamente um manejo integrado da bacia hidrográfica, que, sem dúvida, vai promover esse processo. A articulação desses componentes é fundamental. A articulação dentro desse processo de gestão. E um dos nossos problemas é que há uma setorização da gestão no Brasil. Há uma setorização. Houve um tempo no Brasil, uma coisa anedótica, em que eu me lembro que o Paulo Nogueira Neto, que foi meu professor, que era presidente da SEMA, ele me dizia, então, dizem, quando o jacaré entra na água, ele é da SEMA. Quando ele sai da água e vai para a terra, ele é do IBDF, porque o IBDF cuida do sistema terrestre. É um exemplo anedótico, mas que existe. É a setorização da gestão. Melhorou muito, mas não tem mais nem IBDF, nem SEMA, mas, de qualquer forma, essa setorização e essa visão integrada da água como instrumento do desenvolvimento econômico. E não só do desenvolvimento econômico, econômico e social, que é fundamental. A água de boa qualidade é instrumento de desenvolvimento econômico. Bom, o gerenciamento, no século XX, ele sempre foi local, setorial e de resposta a crises. Local porque ele sempre foi localizado no sistema aquático, no rio ou no sistema de abastecimento ou na represa. Setorial porque ele foi tratado, como eu acabei de dizer, setorialmente, hidroeletricidade, irrigação, recriação, pesca, navegação, e etc. E de resposta a crises. O sistema sempre respondeu a crises. Morria peixe no rio Piracicaba, lavaia, cetésime, medir oxigênio, nutrientes, etc. Para verificar a origem do impacto. Bem, hoje nós temos uma migração. Há uma migração que é fundamental ser entendida. Primeiro, não é mais o local, é o ecossistema, que é a bacia hidrográfica. A visão da bacia hidrográfica, comunidade sistêmica, biogeofisiográfica, que engloba economia, engloba a sociedade, a organização social e o desenvolvimento, ela é o ponto fundamental. O gerenciamento tem que ser integrado, ele tem que otimizar os usos múltiplos, não pode ser setorial. Hoje se reconhece que a água tem usos múltiplos, não é só recriação ou só hidroeletricidade, o abastecimento, é tudo isso em conjunto. Como otimizar? Precisamos de modelos, precisamos de quantificar para otimizar esses usos múltiplos. E, finalmente, o outro aspecto que é fundamental, que, sem dúvida, vai ser tratado pelos nossos amigos que vão, daqui a pouco, mostrar um modelo funcional, ele tem que ser preditivo. Nós temos condições de antecipar eventos, embutir no processo de gestão sistemas de predição que possibilitem antecipar os eventos, antecipar os efeitos e, a partir daí, tomar ações que nos permitam antecipar esses eventos. Muito bem. O que nós poderíamos e deveríamos fazer? E, provavelmente, poderíamos ter feito. Primeiro, essa questão da visão sistêmica da água. Ampliar a nossa capacidade de visão sistêmica, aí integrando, não só os usos múltiplos, a água como insumo econômico e para o desenvolvimento social, mas a integração do ciclo. Água atmosférica, água artificial e água subterrânea. Isso é um ciclo da natureza que tem que ser entendido. Não se pode tratar de uma forma diferente. Mas se trata. Há legislações diferenciadas que avançam de uma forma diferente para a água superficial e para a água subterrânea. Padrões que foram estabelecidos em diferentes épocos. Não pode. Tem que ser integrado essa visão sistêmica. A bacia hidrográfica, a comunidade de gestão. Isso ninguém disputa. É fundamental. E isso o Estado tem. O que está faltando, na minha opinião, e isso é fundamental, é a agência de bacia. As agências de bacia são importantíssimas para instrumentalizar o processo de execução. Nós temos um grande defeito no Brasil. Um defeito grave, que é do Brasil. Que é a execução. Nós temos ótimos projetos, nós temos dinheiro para fazer e na hora de executar, ou demora muito, ou não executa bem, porque o gestor também, muitas vezes, ele não entende o processo. Ele não está dentro do processo. O gestor que executa, e ele não conhece o master plan. Então, a execução sai torta, ou não sai, ou demora para sair. Então, para isso, a agência de bacia é fundamental. Planejamento para futuro. Produção de cenários. Capacidade preditiva. Nós temos que fazer predição. No mínimo, 30 anos, 50 anos. Tem incertezas? É claro que tem. Mas nós temos que ousar para procurar prever o que vai acontecer. Qual vai ser a população do Brasil daqui a 50 anos? Nós vamos conseguir tratar todos os esgotos? E se não conseguir, qual vai ser a carga orgânica gerada? E aí vai ter água para fazer reuso se não tratar o esgoto? Essas reflexões e esse tipo de trabalho é um trabalho que as universidades podem e devem fazer para alimentar o setor público. E, sem dúvida nenhuma, redução da demanda. Nós somos acostumados ao seguinte cenário. A bandeira do Brasil. Eu me lembro, quando eu era menino, isso faz muito tempo, professor. Quando eu era menino, a gente ouvia o professor dizer o seguinte, olha, a bandeira do Brasil, o verde são as florestas, o amarelo é o ouro e o azul é o mar. Tem tudo. E tem mesmo. 8 mil quilômetros de costa, florestas e etc. Então, nós somos acostumados, culturamente, a uma cultura de abundância. Nós temos tudo no Brasil. É o maior país do mundo, tem sol o ano inteiro, tem água, 12% da água do planeta e vai por aí. Então, essa cultura de abundância precisa ser substituída por uma cultura de escassez. Não tem tanta água. Vai faltar água. Por quê? Porque a população cresceu. À medida que as necessidades humanas e a economia das pessoas melhora, elas vão necessitar de mais água. Quem come mais carne está usando mais água. Eu, às vezes, vou dar curso na Jordânia, tem lá uma gôndola com corned beef from Brazil. Eu digo, olha a nossa água aí. Está aí. Água virtual, exportada. Então, as necessidades humanas vão aumentando, você tem mais necessidade de água. E, com isso, todo o processo vai ficar cada vez mais complicado. Muito bem. Redução da demanda é fundamental. Eu louvo a iniciativa do governo de que tem que reduzir a demanda através de várias medidas e, entre elas, a principal educação para que a população compreenda o seu papel nessa redução. Modelagem matemática e cenários, que é o que o professor Zucco faz de uma forma extremamente competente. Redução da demanda na indústria. Introdução de mais tecnologia no tratamento de efluentes. Nós precisamos introduzir mais tecnologias. A Europa inteira está cheia de novas tecnologias para fazer introdução para redução de efluentes. Tem muita coisa criativa no planeta. Tem que introduzir. nós temos que tratar os esgotos, naturalmente. Melhorar a nossa visão da toxicologia. Existem coisas que me preocupam muito. Hoje, nós vivemos num planeta abarrotado de substâncias tóxicas. No sedimento, na água, acumulando nos organismos, na atmosfera. Nós precisamos entender melhor qual é o efeito dessas substâncias tóxicas. Outro tópico para pesquisa e investigação. E, evidentemente, o reuso de água. Monitoramento. O doutor Rui falou em monitoramento. Não há dúvida nenhuma. Esse é um ponto fundamental. Tem que ser feito em tempo real, se for possível, em todas as bacias, e tem que fornecer esta informação de modo aberto e transparente. O banco de dados disponível. As universidades têm inúmeras teses e também os institutos de pesquisa, mas isso precisa ser disponibilizado dentro desse projeto que as universidades vão participar. Não há dúvida nenhuma que nós temos que usar a informação existente nas universidades. Mobilizar as comunidades. Como é que mobiliza as comunidades? Como é que você interessa a comunidade? É o que eu disse. Nós temos que, se a comunidade tiver o que a gente chama em inglês de vested interest no sistema, ela precisa, ela precisa ser, ela pode ser mobilizada. Mas temos que fazer todos os mecanismos para mobilizá-la, transferir o conhecimento para a comunidade de tal forma que decodificar esse conhecimento. é o que o professor tem feito com os livros dele, eu comprei os dois livros dele, já li um, e é excelente, tem que decodificar, é isso mesmo, tem que decodificar a informação para a comunidade. E, finalmente, formar gestores com visão sistêmica e avançada. Não adianta, adianta, é claro que é importante formar mestres e doutores, mas nós temos que investir na formação de gestores. mais, estou terminando, professor, mais dois minutos, se deixar, eu vou até a meia-noite aqui, mas eu preciso respeitar os regulamentos da Unicamp e da mesa. E o professor Rui, que gastou o seu tempo adequado. Mas eu queria dizer que a formação de gestores é outro aspecto extremamente importante, que deve ser, merecer trabalho das universidades e estímulo. Bom, eu vou passar rapidamente nessa formação de gestores, nós temos que melhorar a visão e montar do ciclo hidrosocial, segurança hídrica, ciclo hidrosocial, integrar ciências naturais, engenharia e ciências sociais. Hoje, não dá para você fazer só a biogeofísica do sistema, você tem que integrar a economia e a questão social em conjunto para entender o desenvolvimento do processo. Bom, isso eu já falei bastante e eu acho que é o melhor. Conclusões e desafios. A segurança hídrica no século XXI tem enormes desafios. Nós temos que manter um gerenciamento eficiente de água sob um futuro incerto. Temos que integrar água e processos sociais. Temos que ampliar a nossa visão interdisciplinar e transdisciplinar. E temos que entender como se prepara gestores para entender melhor essas mudanças que estão ocorrendo com eventos cada vez mais intensos. Precisamos melhorar o nosso desenvolvimento tecnológico, dessalinização, aumento de adutoras, reuso de água, melhorar a coleta de dados e informações hidrológicas, liminológicas. Temos que entender o efeito dos POPs na saúde humana e temos que nos preparar para surpresas. Tanto o nosso planeta como os ecossistemas, eles preparam surpresas que nós precisamos entender melhor e ficar preparados para essas. Eles nos apresentam surpresas. e temos que quantificar melhor esse gap que existe entre água para as atividades humanas e água para o funcionamento dos ecossistemas. Uma última palavra. A relação entre os recursos naturais, as mudanças climáticas, as necessidades humanas e a estabilidade social está interligada. se nós não tivermos condições de trabalhar esses quatro componentes que estão aqui descritos, nós podemos ter problemas relacionados com a instabilidade social e a resposta das comunidades a estes problemas relacionados com mudanças climáticas e o uso dos recursos naturais. Portanto, é preciso prestar atenção para o comportamento da sociedade atual e no futuro face a esses desafios que representam os recursos naturais, o uso dos recursos naturais pela sociedade humana e a resposta da sociedade humana a esses processos, o que envolve não só estabilidade social, mas vulnerabilidade. É preciso entender melhor como é que funciona esse sistema e nos preparar para enfrentar os desafios. Isto é um sistema complexo. E aqui um desafio, especialmente para a Unicamp, que sempre foi uma universidade inovadora, nós precisamos trabalhar mais na avaliação e no desenvolvimento de metodologias para entender sistemas complexos. Aí precisa juntar um grupo interdisciplinar poderoso, porque hoje toda complexidade está baseada em problemas não só econômicos, mas sociais, tem a questão política e tem a questão biogeofisiográfica que tem que ser considerada. Fica aqui o desafio. Muito obrigado pela sua atenção. Aplausos